Olha, é um lugar que você pode comprar com toda a confiança, com garantia nos equipamentos, grandes marcas no mercado, um trabalho sério. Há muito tempo que a Infopoint vem fazendo para você assistência técnica. Garantia de fábrica. E o preço, né, Jorge? O preço é excelente. Agora, aqui tem uma condição especialíssima para você comprar nessa semana. Além de 19 parcelas, eles estão dividindo o pagamento para você em 19, mas com a primeira parcela para quando? 18 vezes, com a primeira parcela daqui a 45 dias. Aí fica... Só para abril. Em 18 parcelas e a primeira para 45 dias. Que moleza para você comprar seu equipamento. Não fica dando desculpa, não. Vem para cá que tem muita oferta. Começa com o IBM. Vamos começar com o IBM. IBM. Esse é o K21, que é um Paint 120 completo, com kit multimídia, fax modem, secretária eletrônica, acesso à internet, monitor de 15 polegadas, tela plana, 3 anos de garantia pela própria IBM, tá? Vou fazer essa máquina por um preço de R$ 2.349,00 à vista e cubro oferta também. Certo. Nesse mesmo preço à vista... Nesse mesmo, eu cubro oferta. Certo. Ou 0 mais 18 de R$ 205,00 fixas, a primeira daqui a 45 dias. Opa, que beleza de preço. E com um equipamento desse, gente, é só correr para a Infopoint, hein? Agora a gente vai passar o preço para você do Paint 100. É o Paint 100 básico, com 8 MB de memória RAM, HD de 1.2, monitor Super VGA Color, teclado e mouse. O preço dele à vista, só ótimo. O preço dele à vista. Não existe preço igual. R$ 1.169,00 à vista ou 0 mais 18 de 102,00 reais, a primeira daqui a 45 dias. Primeira daqui a 45 dias, gente. Dois anos de garantia. Olha, que facilidade para comprar. Agora tem a impressora HP 10 que já é de 680C. O preço de promoção, quanto você vai fazer? Essa aí eu vou dar de brinde, o cap e a capinha quem comprar, tá? Eu vou fazer ela 0 mais 3, a primeira para 45 dias, de R$ 181,00. De R$ 181,00. Então, sem entrada para você comprar. Não precisa desembolsar nada agora, comprando aqui na Infopoint, você tem as melhores marcas do mercado. Bom, essa promoção eles estão mantendo até sexta-feira, segunda, sexta das 9 até 7 da noite. Sábado das 9 às 14, a loja de Pinheiros fica no sábado até as 16 horas. E domingo das 10 às 16, aqui na Rua Vergueiro, viu, gente? 1-889, telefone. Telefone 573-62-16. Só Vergueiro, abre domingo. Só Vergueiro. Mais loja, Avenida Santo Amaro, 5619. Telefone é 541-9398, lá no Barbagato. E Rua dos Pinheiros, 877. Telefone 280-8844. Sem entrada, a primeira para 45 dias. Você está esperando o quê? Infopoint.